E o pagamento em dinheiro da segunda parcela do auxílio emergencial continua. Amanhã, pessoas nascidas em novembro poderão sacar o benefício. No sábado, 680 agências da Caixa em todo o país vão abrir para pagar quem nasceu em dezembro. Alessandro é de Curitiba, no Paraná, e trabalha como motorista de caminhão. Para ajudar a pagar as contas, se inscreveu para receber o auxílio emergencial do governo. Nesta semana, sacou a segunda parcela de R$ 600. E é um auxílio que veio para ajudar, para somar as despesas diversas que a gente tem em casa. Mais de 58 milhões de brasileiros tiveram o auxílio emergencial depositado em suas contas, totalizando R$ 76,6 bilhões. As regiões Sudeste e Nordeste são as que mais receberam recursos. Quem recebe o auxílio pode utilizar o aplicativo Caixa Tem para acessar informações sobre o auxílio emergencial e também fazer compras pela internet e em lojas físicas. O crédito foi feito para todos os beneficiados na poupança digital que você acessa através do Caixa Tem. E lembro, você pode, no Caixa Tem, efetuar pagamentos, pagamentos de conta de boleto, boleto bancário. Caso não seja possível, por alguma razão, pode sim procurar uma agência da Caixa para efetuar o saque em espécie. Obrigado. Obrigado.